Mês de julho, mês de férias e em julho tem o que? 80 kits de pré-lançamento lá no Marketplace da Liga Magic. A cada 100 reais de compra você recebe um cupom para concorrer a 80 kits de pré-lançamentos Dungeons & Dragons Commander Legends. Se você usar o código TIL, você dobra essas chances. Não deixe de usar o código nas suas compras no Marketplace. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Até aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez, vídeo da série cabrito.doc Que é uma série que rolou bastante na Cabrito TV, mas aqui eu estou meio que em falta com vocês. Essa série fala sobre a história de algumas partes de Magic e suas peculiaridades. E a gente vai falar nesse episódio sobre o símbolo de Tep, o símbolo de Virac, que é algo que você usa muito no Magic, mas talvez você não saiba toda a história por trás disso. Vamos dar uma olhada então como é que o símbolo evoluiu desde a coleção Alpha até hoje? O Magic surgiu ali por 1993, 94 e nessa época, nas primeiras cartas que saíram Alpha, Beta, não tinha nenhum símbolo de Virac. Sim, é simplesmente escrito Tep, nas cartas que Tep em português é Virar. É muito interessante a gente observar como é que era o funcionamento dos artefatos nessa época, porque eles tinham uma maneira um pouquinho diferente de entendimento desse Tep de Virar. Os artefatos nessa época eram divididos em três tipos. O primeiro tipo era o Mono Artifact. Quando estava escrito Mono Artifact, significava que para ele funcionar, você tinha que virá-lo. A Black Lotus é desse jeito, o Candelabra of Towns é desse jeito, ou seja, para fazer a ativação dele, tinha que virar. Entretanto, se você observar bem essas cartas, não tem o símbolo de Virar deles, porque está implícito no Mono Artifact, que é um artefato que funciona uma vez, ou seja, vira para fazer os seus efeitos. O Poli Artifact, por sua vez, não. Ele não precisava virar para fazer a sua ativação. Por exemplo, o Crystal Rod. Você podia pagar quanta mana que você precisasse e ele sempre estaria de pé pronto para funcionar. E a terceira denominação não tem muito a ver com Tep, mas é importante a gente dizer aqui, que é o Continuous Artifact, que é um artefato cujo efeito fica funcionando para sempre ali, tá? Como o Wank of Mission, ou seja, é uma habilidade estática hoje em dia. Em 1994, a gente teve a coleção Revised, que basicamente revisava a Alpha e Beta, trazendo aí uma coleção mais refinada. E nesse refino, o pessoal percebeu que adotar keywords para a maioria dos efeitos que são muito longos deixaria a carta visualmente mais estética, além disso, traria uma dinamicidade bacana para o jogo. Algo que, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! não tem. Com isso, eles trocaram todas as instâncias da palavra Tep pelo símbolo do T tortinho, né? Que significa justamente você pegar e virar a carta aí. Alpha, primeira edição de Magic, em 1993-94, Beta por ali também, Revised ali em 94-95, e aí a gente tem a quarta edição. Então, as duas primeiras Core Editions e a quarta edição como a Core Edition número 4 de Magic. E aí, eles já estavam percebendo que Magic era um produto muito vendável, e isso traria algumas consequências para Magic. Por exemplo, a legibilidade das cartas deveria ser interessante em todas as línguas. E o Tep, o T tortinho de Revised, jogava contra isso, porque em português, por exemplo, seria um V, né? Um virar, eu não sei como é que é em alemão, em japonês, né? Então, o T, ele jogava contra essa legibilidade. Por isso que, na quarta edição, ele foi trocado pela primeira flechinha de virar com o fundo preto, o que é basicamente uma herança que a gente traz até hoje com pouquíssimas mudanças. Durante toda a sua história, o Magic, ele teve grandes revisões, né? Teve uma muito grande na sexta edição, que tirou Mana Burn e várias coisas assim, né? A gente sempre teve algumas mudanças aí. Só que nunca teve uma mudança estética, como teve na oitava edição. Inclusive, o nome do formato Modern deve-se justamente a esse formato moderno de estética. O pessoal almejava muito com essa mudança ter mais espaço na caixa de texto e nas artes, né? Teve uma mudança do tamanho da arte, teve um pouquinho, uma preocupação com o design nos símbolos de Mana. E aí, inclusive, o pessoal trocou o símbolo de virar. Antes ele tinha um fundo preto e ele adotou um fundo cinza, um pouquinho mais claro, com uma flecha em preto, justamente pra ter um pouco mais de design. Isso ocorreu em 2003 e perdura até hoje. Você acha que terminou? Não, 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 não. Em 2009, o pessoal teve uma ideia que ela parecia legal, só que a execução é meio merda assim. Que foi o símbolo de desvirar. O símbolo de desvirar era, basicamente, você tinha que já ter uma criatura ou permanente. A maioria, acredito eu, seja criatura. Você já tinha que ter dado um jeito de virar essa permanente. E aí você tinha o símbolo de desvirar pra fazer algum efeito. A ideia não foi muito boa porque, primeiro, as cartas não eram boas. Segundo, visualmente, parecia muito com o símbolo de virar. Então, a carta ficava... era confuso. Desta forma, o pessoal considerou que não valia a pena continuar com essa habilidade em outras edições, ficando, basicamente, ali só em Shadowmoor e algumas outras cartas. De repente, em Future Site apareceu alguma coisinha ou outra. Tanto é que na Storm Scale, que é a tabela de habilidades que poderia voltar pro T2, que o Maro faz, não é nada oficial, ela tem nota 9. Ou seja, o máximo é 10. O 9 é, basicamente, quase impossível de voltar. Então é isso, pessoal. A pequena história do símbolo de virar do Magic. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Queria muito que vocês deixassem no comentário se vocês gostam desse tipo de vídeo. A gente conseguir fazer aí o cabrito.doc de uma maneira menorzinha, né? Falando de curiosidades um pouquinho mais alheias ao que a gente tá acostumado. E caso vocês queiram participar de todo o processo criativo, o pessoal do Apoia-se tá lá, né? Do Telegram, ajudando muito nesse... Todo esse processo, né? Clica aqui no card, que vai tá ali, que vai direcionar vocês direto pra lá. Tem muita coisa bacana. A gente tá, inclusive, já entregando as recompensas. O pessoal já tá ganhando as camisetas, canecas e tudo mais. Beleza, pessoal? É isso aí. Grande abraço. Até. Tan, é sério isso? É sério isso, Tan? Vocês tão vendo aqui? Orelhas. Orelhas. É, orelhas. Tá. Maldito. 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 Obrigado.